A notícia agora vem da cidade de Serra dos Aimorés, que você até adiantou, é que teve reviravolta no caso do incêndio em que um endoso morreu carbonizado. A PM prendeu algumas pessoas e a suspeita da polícia, Miguel, é que tenha ocorrido o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Pois é, Saulo, de acordo com a polícia militar, os três homens presos confessaram a participação no crime, mas nenhum deles assumiu ter matado José Milton Rodrigues Chaves, de 68 anos. Eles ainda contaram que a única intenção era apenas roubar o dinheiro e a arma de fogo que a vítima tinha guardado em casa. Ainda segundo a polícia militar, a arma foi apreendida. Uma testemunha que estava na casa no dia do crime contou para a polícia que os três homens invadiram a residência e esfaquearam o idoso de 68 anos e, em seguida, atearam fogo na residência. Inclusive, consta no registro policial que essa testemunha ficou ferida. Os bombeiros militares foram acionados, combateram o incêndio na residência e só depois de o fogo ser controlado que o corpo do idoso foi localizado. A perícia da Polícia Civil esteve no local, realizou todos os trabalhos e, em seguida, encaminhou o corpo para o IML, na cidade de Teófilo Ottoni. Já as três pessoas presas foram encaminhadas para a delegacia, onde foram tomadas todos os procedimentos legais. Eu volto com você, Saulo. E aí E aí